Esse é um vídeo aqui que eu tô fazendo aqui no terreno da amiga Fátima do grupo de plantas olha só como tá bonita o pé de pocã dela e olha que ele tava praticamente morrendo olha você pode ver que ele deu uma secada aqui forte em alguns galhos com certeza que olha atacou mesmo pra valer você pode ver que é uma broca ó que tá atacando mesmo mas ainda assim olha a carga que ele deu olha a carga então mesmo com a doença atacando ele ele ainda soube suportar aqui nos galhos aqui que deu uma carga muito boa olha muito bonito mesmo como tá aqui já para estragar e ela não vem buscar então eu já peço desculpa eu já mandei no Instagram e agora peço desculpas no YouTube aí que primeiro que eu pulei no quintal dela sem autorização dela minha vizinha aqui e a segunda que eu vou levar duas três três aqui só pra gente experimentar e mandar no grupo se tá bom ou ruim pra ela legal valeu Fátima aí hein ó curte aqui ó você não sabe o que você tá perdendo hein vem buscar olha olha cheiro hein ó saquinho ó isso não é roubo não tá isso não é roubo não isso é empréstimo eu troco eu depois depois eu pago em uva no final do ano pra ela tá bom tá bom Fátima ó duas três ó três nossa casca tá soltando mesmo hein legal Fátima só tchau hein só três tá indo embora e aí você como é que tá tá boa e aí vamos vamos limpar lá o pé da Fátima lá só se autorizar tô aguardando e aqui ó nossa que tamanho fala aí pra Fátima aí pediu pra Fátima a gente tá tá me mandando o visto pra ela sequestrando aqui Fátima olha o tamanho linda lá no seu quintal ela não sabe o que tá pra perder né pra não perder a gente vai aproveitar viu Fátima sem pedir né sem pedir hoje a gente tá mandando uma os próximos não vou mandar vídeo não tá tchau tchau tchau